Tem que colocar essa visão e já colocou, mas eles sabem da descida pra cima do Vulcan agora, mais uma vez, pessoal! O Kroki garante o abate, chegando no Spire agora, ele vai tentar levar a eliminação, consegue levar agora o Celso, fica pra trás, consegue bastante dano e fica um por um na rota inferior. Conseguiram um bom abate de novo, de forma proativa, indo pra cima, gastando recurso, conseguindo as vantagens necessárias pra manter um jogo de alto ritmo, que é o que a gente vinha pedindo deles, enquanto o Team sem mana indo pra cima da Kali, mas tá confiante no seu matchup, tá conseguindo se manter com teu adversário, mas tem que resetar. Tá precisando desse timezinho aí, enquanto o robô, rapaz... Cuidado, jogando no limite, cara. Mas ele tá traindo 100% do boneco, meu amigo. Team Nose agora, gastou o flash, vem chegando o Spire, vai pra onde? Vai pra onde? Vai pra onde? O Spire faltou mana pra eliminar, a jogada do Team foi maravilhosa, mas faltou o recurso.